Fala galera do aquarismo, tudo tranquilo? Hoje a gente vai estar falando de uma planta que é muito versátil, muito utilizada no aquarismo e quem não quer ter dor de cabeça, não trabalhe nem dificuldades essa planta aqui em questão, ela é o ADSP ela, na minha opinião, é a planta mais fácil que tem de se ter no aquário, no tanque, no lago pois o desenvolvimento dela é muito alto, e ela não tem tantas necessidades de nutrientes ela consegue usar bem o espaço em que ela está e se multiplicar de uma forma muito satisfatória tá certo galera? Fazendo um comentário, por que ela se dá bem? É por conta dos parâmetros que ela se dá excelentemente bem tipo o pH, o pH para ela vai de 6.0 até 9 então, quanto mais alcalino o pH for, ela tem um desenvolvimento bem mais acelerado muito melhor a temperatura para ela vai de 10 graus Celsius até 26 graus Celsius sobre iluminação a fonte que eu uso aqui, ela diz que é iluminação forte mas, tem o tanques aqui que ficam cobertos aqui e ela cresce, só que o aspecto dela fica um verde mais escuro então, eu vejo ela como uma planta de fácil manejo para quem não quer ter dificuldade, ela é a planta ideal ela gosta de água com dureza, pode ser mole ou dura água, ela vai se dar bem o tamanho dela, tem ramos que chega a medir até 50 centímetros uns chegam até 1 metro aí vocês veem que nas pontas dos ramos, às vezes, aparece uma nova pontinha e se você quebrar, você forma uma nova planta e assim é a forma de multiplicação dela aqui eu pego uma e corto em pedaços de cerca de 15 centímetros e coloco nas minhas beteiras com os betas eu vou deixar um vídeo aqui na descrição falando sobre isso e o desenvolvimento dela vai embora ela cresce nos aquários mesmo com pouca iluminação e desenvolve bastante quando eu faço a troca de água com uma semana depois ela já tem cerca de 25 centímetros ou seja, ela já desenvolveu bastante um outro fator, pessoal tem peixes que gostam de comer elas é muito bom quem não tem aquários com barbos, colisas então, esses peixes sempre dão umas beliscadas nelas e é bom ter, né? por conta de alguns peixes que tem necessidade de vegetais então, eles tiram da helodeia esses nutrientes tá certo, galera? ela é uma planta fácil, como eu já disse diversas vezes e você sempre que quiser uma nova muda dela você vai cortar e pôr detalhe, pessoal, não é porque ela é uma planta fácil que ela vai sobreviver em qualquer água então, se a sua água vai tiver inadequada vai tiver metais muito pesados cloro resíduos de amianto enfim ela vai morrer, não é? então, ela precisa das mesmas condições que as outras plantas também precisam em relação a parâmetros da água só que ela não tem exigência em relação a nutrientes a nutrientes tem pessoas que plantam elas e elas formam raízes elas se fixam bacana mas também há pessoas que colocam elas em tanques em uma das minhas beteiras aqui eu simplesmente a coloco solta tá bem, pessoal? acho que a gente encerra por aqui e quem gostou quem tiver sugestão de próximos vídeos de planta deixa aí nos comentários esse vídeo foi mais breve aqui eu aproveitei um tempinho livre e já fiz e já faço esse vídeo, né? e, cara essa planta, ela é incrível gosto muito dela e ela é uma planta que eu nunca vou parar de ter porque, além dela reproduzir muito rápido eu coloco ela para os véus aqui, às vezes eles comem algumas folhas é muito bom ter essa planta aí no acervo de plantas, tá certo? obrigadão aí a todos inscrevam-se e até o próximo vídeo e aí e aí